So where did you buy this ? Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho E subscrever o canal Muito obrigado Música Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Brinca, aí vai lá Todo mundo, vamos ver o chão Higher, everybody higher Higher, everybody higher Higher Brinca, aí vai lá Todo mundo, vamos ver o chão 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 Vamos ver Legendas por TIAGO ANDERSON